Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um episódio da novela do Boss galera. Hoje, finalmente vamos upar aqui minha zaga toda para o Oversem né. Quem acompanha a novela do Boss há algum tempo a mais, upamos aqui já o meu ataque para o Oversem e demos uma classificação no time. Dei class aqui no Reinaldo, no Cristiano Ronaldo e no Som, então quem quiser ver esse vídeo aí vou deixar aqui no card. Mas hoje, vamos upar aqui o goleiro, upar também meu trio de zaga para o Oversem, vai ser top demais. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e fala para vocês também como eu estou cozinhando XP, como eu estou cozinhando coins aqui no evento. Porque é basicamente isso no evento, então deixa o like aí, que eu faço passo a passo o que está rolando. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, deixa o like aí. Vamos lá, começar aqui então com o DG. O DG temos um probleminha aqui né, que é conseguir XP para ele. Porque realmente, para cartinha de meio campo, atacante, zagueiro, está fácil. Pegando cartinha lá, 300 mil coins no mercado né, cartinha over 90 a mais, está bem suave. Para upar o time, agora é a hora perfeita. Porém, para goleiro, não tem goleiro com over, que dê bastante XP com preço barato, não tem. Então o jeito que eu arrumei o pau e o DG foi pegando os itens de XP mesmo que estão dando no evento né. Quando abrimos lá o packzinho lá de quem usa página, página de tesouro eu acho, conseguimos às vezes coins, às vezes impulso e às vezes XP. Então só usando os XP que eu consegui naquele evento lá, no evento caso tesouro, eu consigo upar aqui o DG para o over 99 e ainda, ainda por cima fica faltando aqui apenas mais ou menos 300 mil XP para upar ele para o over 100. Então vai ser assim, vou continuar vendo vídeos lá né, matando vendo vídeos todos os dias, continuar jogando no evento e aí sim, conseguir mais XP naqueles packzinhos para upar o DG para o over 100. Não usarei cartinhas como XP para ele não, então vamos aqui já começar então upando o DG para o over 99 e ainda assim ó, fica faltando pouquíssimo, pouquíssimo para ele alcançar o over 100 e aí fechou que fechou o meu goleirinho pelo menos. A Zega vai ficar quase full né, que eu vou upar para vocês, pulando para o over 100 né, o DG fica no 99 e por enquanto vai ficar assim mesmo. Vamos agora para a segunda parte, que é uma coisa que eu pensei muito bem antes de fazer, eu pensei realmente muito antes de fazer isso aí que eu vou fazer agora né, porque como eu falei para vocês, eu vou para as minhas ergas do over 100, eu tenho um probleminha aqui, que no caso é o Maldini, eu curto o Maldini, porém no eventotes né, quando eu vou no eventotes, eu pensei em trocar o Maldini pelo Van Dijk, porém não mudei de opinião, achei que o Van Dijk não valia a pena, porém tem uma outra cartinha aqui no mercado com o impulso de marcação, que é uma cartinha que me encantou bastante e eu queria muito ficar no time, porém, a hora do FIFA agora é de upar o time e não de trocar cartinha, então eu vou focar realmente em upar o Team Pover 100 mesmo, em vez de trocar cartinha mais né, então eu queria muito ter pegado esse DLITE aqui, o DELITE, jogador do Ajax, que upa Juventus agora, ele está com 24 milhões de coins, não está, bom, é caro, óbvio, é caro sim, porém, ia cair como uma lupa, como uma luva no meu time, cara, ia cair muito bem, ó, marcação, velocidade, tributo de marcação e quem sabe para o futuro né, vai ficar para o futuro, porque por enquanto eu vou upar o DGA mesmo e aí quem sabe no futuro, quando eu conseguir sobrar algumas coisas ali né, depois que eu upar o time e to do Pover 100, aí sim eu penso em colocar o DELITE no meu time cara, mas por enquanto vamos upar então o Maldini, eu estou ficando feliz agora né, porque eu estou focando mais em upar o time, porque negada, olha aqui minha liga, estou aqui na liga Invictus né, Invictus Raiz, olha o overall do time, 121, 120, 119 e eu quero pelo menos chegar no nível deles, ligado, estou no Over 115 aqui, é claro que eu sei porquê né, porque no começo do FIFA, eu não joguei né, por causa do meu celular, enfim, agora estamos pau a pau com a galera, quero chegar já no Over 119 e chegarei em breve, então ó, deixa um like aí, acompanha o canal, ative o sininho porque em breve chegaremos sim, se Deus quiser, no Over 119, eu tenho basicamente tudo para chegar no Over 119, falta só um pouquinho de coins aí né, mas passo a passo a gente chega longe e o Over 119 já é realidade, então acompanha aí o canal, enfim, para o pau Maldini aqui cara, eu vou usar só cartinhas desse Gulã aqui e do Akimi vai, só porque eu quero, vamos lá, ai que beleza, o pau time cara, é uma maravilha né, enfim, para o pau DG aqui do Over 95 para o Over 100, eu gasto 7.256.000 coins cara, é muita moeda e o Maldini vai enfim para o Over 100 e fica uma cartinha muito bonita cara, o Icon no Over 100 fica muito bonito mesmo, tirei o printzinho aqui já, o Maldini é uma cartinha muito boa sim, porém eu acho que tem zagueiros melhores, então, eu acho que ele talvez seja a única cartinha que eu vou trocar no futuro, mesmo estando o pau do Pau Ver 100, no futuro eu trocarei ele, tem boa velocidade, tem boa marcação, é uma cartinha boa assim como eu já falei para vocês, porém eu quero trocar ele no futuro, mas por enquanto vai ficar assim mesmo, vamos para o próximo galera, já ocupamos aqui o Maldini, vamos upar agora aqui o Piquet da Massa, que é outra cartinha top, eu curto bastante com pulo de marcação, eu vou upar ele aqui com esse cartinha aqui do Gen, Gené, Gené, vou upar com as cartinhas dele e vou deixar 3, como vocês estão vendo aí, eu vou deixar 3 Gené, porque como vocês sabem, para dar a segunda class, é necessário que tenha uma cartinha Over 94 para usar, para dar a segunda class, então eu vou deixar separado algumas cartinhas assim, pelo menos 3 de zagueiro, vou deixar separado também cartinha de atacante Over 94, e vou deixar separado também cartinha de meio campo Over 94 para dar a segunda class, porque em breve eu sei que isso aí será necessário, então ó, mais 4 milhões e 800 mil coins e upamos o Piquet do Over 97 para o Over 100, cara, finalmente a Zague chegou no Over 100, o time já está completo basicamente, e esse Piquetzão aqui, cara, curto para caramba, foi uma das que a gente ficou mais gostoso desse ano aqui, pôs de marcação, fica bonitão aqui no meio, esse meio platinado assim, eu curti bastante. Vamos agora para o próximo passo, ah não, tem uma coisa que tem interessante, chegamos em finalmente aqui então, no Over 116, upamos já o Maldini, o Piquet e o De Gea, e chegamos finalmente no Over 116. Agora vamos para aqui o último, que eu deixei ele para o último, porque na moral, a cartinha do Lenglet, cara, é uma das cartinhas que quando passa o Over 100, fica um design muito bonito mesmo, um design muito top, vamos aqui então, cartinhas do Alrier, do Sané, e chegamos no Over máximo, sobrou ainda aqui, 4 cartinhas do Alrier, sobrou 4 cartinhas do Alrier, e eu vou ver o que eu vou fazer ainda, se eu vou usar para transferir depois, se eu vou vender, se eu vou deixar aqui no time, não sei mesmo o que eu vou fazer com as cartinhas aqui não, que sobraram, mas né, está aqui, está aqui, não vai sair daqui por enquanto não, porque como a zaga está upada com o Over 100 já, cartinha de atacante, cartinha de zagueiro, fica meio desnecessário agora para o time, estou pensando realmente em vender, mas todo mundo aí, a Peuge Banana, só vou vender mesmo, se eu precisar muito de Coins, se eu precisar muito de Coins aí sim, vou pegar ele e vender para aquele Peuge Banana, porque só assim que vale a pena. É, tá bom. Então vamos lá, Lenglet do Over 97 para o Over 100, mais 4 milhões e 800 mil Coins, vamos aqui o Paella então, nossa senhora velho, que cartinha linda cara, que cartinha, tira até um printzinho aqui, porque na moral, que design bonito, as cartinhas do Anovo Lunar cara, tem toda a cartinha do Rashford, do Rashford acho que não é, é do Carna Bola né, eu acho que é o Rashford que tem o Anovo Lunar, não é? Estou confundindo, não sei, enfim, olha que da hora que ficou a zaga galera, upada para o Over 100, pequeno inglês Maldini, fechou que fechou negada, agora temos basicamente aqui ó, mais da metade do time no Over 100 né, porque temos 11 jogadores, dos 11, 6 estão no Over 100, então está ficando da hora cara, está ficando da hora, o meio campo vai demorar um pouquinho mais, fica no Over 100 né, porque o meio campo não foco tanto em upar, prefiro upar mais a zaga, e o ataque, mas, está chegando sim, em um nível da hora, então negada, para finalizar o vídeo aqui, vou falar de um negocinho aqui, sobre Impulso né, sobre o evento Casto Tesouro, que está um evento excepcional, e quem não está pegando aí o coxo né, no caso aqui ó, eu fiz uma lá em esses dias aí, quando eu peguei, acabei pegando um ponto de glifo a mais né, e temos aí 4 dias de evento, quando eu gravei esse vídeo, pode ser que quando eu terminar de gravar o vídeo, já tenha acabado, quando eu postar o vídeo, tenha acabado já o evento, mas tenho aqui ó, tenho aqui 3 glifos, em breve, em um próximo vídeo, eu vou trocar então, esses glifos aqui, por fragmentos, eu vou trocar tudo, tudo em Impulso Épico, e tentar upar meus impulsos, para o Over, para o nível 18 eu acho, aí eu chego no Over 117, espero assim que chegue né, então negado, deixa o like aí, se inscreva no canal, tem review do Ocoxa aqui, vai ter review do Mendy também, então deixa o like aí, se inscreva, ative o sininho, não percam a novela do Boss, porque estamos chegando sim, nossa reta final né, porque não tem mais muito o que mudar cara, realmente não tem mais muito o que mudar não, agora eu vou começar a upar o time, tentar pelo menos chegar, de igual para igual, com as galera aí, que começou a jogar de graça, que jogou desde o início, junto comigo, então é isso aí, enfim, negado, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, fala para mim, qual over você começou o evento, e qual over você está agora, o evento está muito bom mesmo, então tem que aproveitar realmente, porque o negócio é louco, amanhã eu vou gravar mais vídeos aqui, sobre a novela do Boss, e terá mais novidades em breve, a série dos melhores vai rolar ainda, vou fazer os melhores PDs, melhores PEs, todas as posições, então acompanhem o canal, quando eu acabar de upar o time aqui né, que eu vou tentar depois, em um vídeo futuro, eu vou upar o Impulso, como eu falei para vocês, e upar o meio de campo, quando eu acabar de fechar isso aí, eu vou fazer um vídeo de gameplay, jogando com o time aqui, porque na moral, em game, o time está desenrolando muito cara, está desenrolando demais, e se por acaso, saiu o evento da Amazônia lá né, que parece que vai rolar em um, uma espécie de um castesouro, só que vai ver a versão Amazônia, se rolar, eu farei um vídeo, enfim né gada, desculpa pelas engasgaras que eu odeio, falo de que são, aqui está brabo, gravando aqui de noite, que tempo que eu tenho esse aqui, então deixa um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, e é isso aí, falou, valeu, fui, e tamo junto galera. E aí